Feira de Ciências Forense no Colégio Aliança. Veja como foi nesta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. O governo amou o itinerário de ciências da natureza e exatas com a aplicação dos crimes. Então é como a ciência, a física, a química, a biologia ajudam na resolução dos crimes. Nós fizemos um formato acadêmico de apresentação de trabalhos com banners, os alunos fizeram pré-projetos, eles tiveram todo o acompanhamento ao longo do ano para chegar nesse momento da apresentação. Então os crimes são os mais variados, são crimes reais, crimes internacionais, nacionais, de grande repercussão, filmes, séries, livros. E aí contando a história desse crime e mostrando como a ciência ajudou a resolver esse crime. integrado algumas técnicas, né, como a impressão digital, por exemplo, que alguns filmes estão fazendo a extração. Legenda Adriana Zanotto